Salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do detonado de Max Payne 1. Estou jogando Max Payne 1 na dificuldade Dead on Arrival, que em português significa morto na chegada. Nessa dificuldade, nós podemos apenas salvar o jogo 7 vezes durante o jogo inteiro. Porém, nesse detonado, eu estou completando todas as missões sem salvar nenhuma vez, ok? Por favor, deixem o seu like no vídeo, caso vocês tenham gostado do vídeo. E por favor, se inscrevam no canal, se vocês ainda não foram inscritos no canal. E também queiram ver os outros vídeos do detonado de Max Payne 1, ok? Então é isso, vamos para a gameplay. PEDAÇOS RASGADOS DE UMA CARTA ESPALHADOS SOBRE SOFÁ E SEJAM MUITO BEM-VINDOS A MAIS UM VÍDEO! O TINELO HAVIA AMEAÇADO NO PINO POR ESCRITO O BILHETE HAVIA SIDO RASGADO Digitais impressas com sangue por toda parte Não quero que pense que um dos meus rapazes está trapaceando Trate de melhorar, estamos gerenciando um negócio aqui Odearia ter de enviar o trio para obrigá-lo a fazer algo O trio eram os famosos capangas do chefão Era óbvio que Lupino não estava intimidado pela ameaça As anotações de Lupino cobriam a mesa Vamos ver isso daqui Jack Lupino era mesmo louco A mesa estava coberta com anotações de absurdos e loucos arcanos Escritos com sangue coagulado Uma lista assustadora de demônios, potestades infernais e deuses das trevas evocados O cara usou tanta valquíria que se tornou um satanista O bloco de anotações de Lupino estava sobre o pedestal Jack Lupino era mesmo um doido varrido Lobos míticos soltos para demorar o sol e a lua Lupino é o lobo Sou o senhor monstro O grande mal lobo Fenris Sou o homem do fim do mundo Vestindo a pele dos anjos condenados Depois do pulgo do milênio O fim do mundo se tornou um clichê Mas quem era eu para falar? Um subalterno solitário e filosófico contra um império maligno Assolta para acertar uma grave injustiça Tudo era subjetivo Havia apenas profecias pessoais Nada é clichê quando é com você que acontece E bom, nesse vídeo Vamos ter que eliminar o Jack Lupino Essa boss fight muita gente considera Uma das boss fights mais difíceis do jogo E realmente é bem difícil Chegou o momento Vai ter muita munição e muita vida aqui nessa parte Então é uma vantagem que a gente tem Vamos ficar bem aqui E ficando bem aqui vai aparecer alguns inimigos na frente Concentração agora É um daqui de cima E o outro lá do lado esquerdo Quando chegar o momento da gente encarar o Jack Lupino Eu vou usar a Ingram Bom, aqui em cima também vai aparecer alguns caras de Molotov Então Vamos ter que cuidar deles Eu esperei para ver se ia vir mais alguém Mas eu acho que não vai vir não Tomar muito cuidado Aê, beleza? Se o Molotov pegar em vocês Vocês vão morrer de primeira, tá bom? Então tomem cuidado Para não levar nenhum dano de Molotov Eu recomendo que vocês venham para esse lado Porque Aí ó Eu devia saber que havia trapaça em algum lugar E este lugar Era o Empire State das trapaças Lupino estava preparado E morrendo de vontade De voltar mais de 15 rounds Com qualquer monstro mutante Então Ele começou aquele discurso maluco assustador Vindo direto de um pesadelo O meu Uma sombra passou pelo corpo de Lupino Ele parecia estar possuído Eu provei a carne dos anjos condenados Experimentei o sangue verde do demônio Ele corre em minhas veias E eu vi além da pele Da arquitetura do sangue E da medula dos ossos A morte está chegando Ela está vindo acompanhada do inferno Este é o clima frio do crepúsculo Estou pronto para me tornar seu filho O seu tempo chegou Todos que ficarem em seu caminho Deverão morrer Morra Você vai morrer Você vai morrer agora Todos morrerão Aú O lobo Bom, voltando do que eu falei Eu recomendo que vocês fiquem bem aqui Quando ele for aparecer Porque Se vocês ficarem do outro lado Vai ficar um pouco mais difícil Então fique bem aqui onde eu estou E eu estou descarregando munição de De use nele De Ingram Ae, Jaira, mano Como eu falei para vocês É só usar Ingram Que fica bem fácil Mino finalmente caiu Eu quis garantir mesmo Que ele ficasse lá Valkyrie era uma droga cruel Que os deixava loucos Como zumbis espaciais Acho que ele já está morto Hã? Foi quando aconteceu Porém morto ou não Você pegou o cara errado Uma mulher incrível Apontando uma arma para o meu rosto Então eu retribuí a gentileza Lisa Puntinello Lisa Puntinello era a esposa do chefão Errou Mona Sachs A gêmea malvada de Lisa Sua segurança acabou Gêmea de Lisa Você pode machucar alguém com essa arma? Lisa é apenas uma garotinha ingênua Eu sou uma profissional Poderia acabar com você sem hesitar Claro E pode checar minhas tendenciais Espalhadas por toda parte Jack não poderia ter armado para você Nem mesmo alucinado como estava Estamos atrás da mesma presa Ângelo Puntinello é o assassino do seu amigo Foi ele quem armou tudo Como pode ter tanta certeza? Tenho minhas fontes Não tenho nenhuma pista no momento Apenas atiro neles à medida que aparecem Quem se meteu com o arco inimigo? Puntinello é meu Tenho profundo ódio desse sádico espancador de esposas Que tal juntarmos nossas forças? Pensei que nunca pediria Meu dedo estava começando a coçar Aceitam um uísque? Por mim tudo bem Desde que você não tente colocar solífero Muito engraçado, Max Aquela bebida desceu como mel Nada pessoal Não posso arriscar que você enlouqueça e deixe uma uísque O pesadelo era sempre o mesmo Formas violentas, frias e feias Movendo-se na escuridão A risada louca do assassino Parecia uma charada maliciosa Em algum lugar o bebê estava chorando E beleza, vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente já começa com o pesadelo Esse pesadelo ele é bem curto Então o que eu vou fazer? No próximo vídeo eu vou fazer duas missões Eu vou fazer esse pesadelo E também a próxima missão depois dessa Terminamos aqui mais um vídeo Do detonado de Max Payne Jogando na dificuldade Dead on Arrival Deixe aí o seu gostei no vídeo Se você gostou do vídeo E se inscreva Se você não foi inscrito ainda, ok? Nos vemos no próximo vídeo do detonado E falou